Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Osmar Kola. E hoje eu quero mostrar pra você três sites bacanas aqui, onde você pode conseguir imagens gratuitamente, tá? Você que trabalha aí com criação de artes gráficas ou qualquer outro tipo, ou quer criar alguma coisa pra publicar nas suas redes sociais aí, é bem bacana você ter uma imagem boa, uma imagem limpa de qualidade. Então eu vou estar passando três sites, três dicas de três sites, que são ótimos sites, porque você pode estar baixando as imagens gratuitamente, tá? Vamos lá pro computador, vou mostrar pra ti como que é, qual é o site. Vamos lá, peraí só um minutinho. Muito bem, então aqui no computador, já quero mostrar pra vocês, vamos começar pelo Fotjet. Ele é um site mais, eu vou começar com ele, que é um pouco mais simplesinho, tá? Então é bem simples aqui, você vai criar uma conta nele, né? Se você quiser, é claro. Mas tem vários tipos de post, né? Você pode criar um novo, personalização de tamanho, se você vai criar, criar um post pro Stories, um post pra outros tipos de rede social, onde você tem que colocar, né, aí o tamanho exato, então tem como definir os tamanhos dele. Então aqui, olha só, cliquei numa arte aqui, numa galeria aqui, pra você escolher o tipo que tu quer fazer. Olha só, cliquei aqui, já tá abrindo aqui, ele é todo editável, né? Olha só, tu pode mudar tudo o que tu deseja nele. Claro que aqui, eu cliquei e pediu pra mim criar uma conta. Então, como eu não tenho a conta, né, então aqui é só pra mim, tá mostrando pra vocês como funciona. Você pode colocar aqui, e é totalmente editável. Textos, pode escolher textos, mudar as fotos, colocar fotos e tudo mais. Muito interessante esse fotoget aqui, ó. Muito bom, olha só. Vou jogar uma foto ali. Fashion aqui, ó, pra as pessoas que estão... Olha aqui, ó. Que quer colocar alguma coisa aqui, pra trabalhar de tudo e qualquer forma, né? Isso aqui é só um exemplo, claro, né, pessoal? Só um exemplozinho pra me mostrar como funciona. Tá? Aqui, modelos. Mostrando aqui, então, como um pouquinho mais do Fotoget, que é um site onde você pode estar conseguindo imagens aqui pra você criar, imagens gratuitas. Como... Aí, esse site aqui é bacana que você pode usar ele como... Pra criar suas artes gráficas também, né? Criar posts, tá? Então, só criar uma conta aqui, beleza. Vamos pro segundo aqui, que esse segundo aqui, é... O Usplash, ele é um... Ele é, assim, um site aqui de fotos para todos. Então, ou seja, você vai poder vir aqui. Esse é mais pra você baixar imagens. Esse sim, seria então mais pra baixar imagens. Então, você vai poder ver aqui, né? Você pode clicar aqui, ó. Download da foto. Então, você pode clicar aqui pra baixar essa imagem. Aqui, lembrando que todas essas imagens aqui são gratuitas, tá? Vamos dizer que, ó... Esse site aqui, o Fotoget foi um bônus aqui, então, porque ele além de ter... Ele é um site que você pode editar e criar posts já com imagens. Aqui, tem algumas... Algumas aqui sem... São... Que tem que pagar. Na verdade, é um... Esse Fotoget, ele é meio parecido com o Canva, né? Ele é meio parecido com o Canva, mas vale a pena você ter aí também pra tu estar acessando. Então, aqui, vamos lá. Voltando aqui, então... Aqui você pode... É um site onde você consegue as imagens, tá? Esse é um... Onde você pode conseguir imagens pra daí estar criando posts no outro que eu mostrei aqui. Então, aqui... E o... O terceiro aqui... Então, na verdade, seriam dois pra criar imagens. Pra baixar imagens, né? No caso. E um... Aí, vamos dizer que seria um bônus, então. Aí, onde você pode estar editando, né? Então, você pode estar baixando as imagens desses dois que eu tô mostrando pra vocês. Tô passando. Dois sites pra baixar imagens. E você vai criar posts bem bacanas aí. Interativos pra ti no... No... Aqui no... No Fotoget aqui. E o último site, então... Que é o Pixel. Ele é muito conhecido. Esse site Pixel aqui, muitas pessoas utilizam pra baixar imagens, tá? Ele é bem simples aqui, ó. Então... Ele tem muitos tipos de imagens, né? Você vai... Vai estar vendo aqui. Vai poder estar acessando ele aqui. O link destes... Eu vou passar dos três sites aqui. Vou estar deixando na descrição do vídeo. Pra que você possa conhecer um pouco de cada um deles. E, claro, se quiser usar depois também, né? Vai estar podendo... É... Ficar bem à vontade. Eu tava tentando baixar aqui uma imagem. Ele pede pra mim, então, criar uma conta aqui, né? Então, só ter uma conta pra... Poder usufruir de tudo aqui que tá no site. Pode ver que tem muita imagem. Muita imagem de qualidade. Né? Olha só. São muitas imagens, pessoal. Uma que você que desejar, por exemplo... Você quiser imagens de marketing, por exemplo. Então, ele vai... Ele vai procurar aqui imagens relacionadas a marketing. Pra te criar posts relacionados a marketing. Olha só aqui. Quantos posts bacana... Que ele já tá metendo aqui pra mim. Né? Claro que você pode também estar clicando aqui, ó. Salvar imagem como. Aqui ele já vai tá... JPG. Tá certo. Vai baixar a imagem. Mas já vai baixar a imagem pra ti. Precisa nem criar a conta, né? Nesse caso. Olha só, pessoal. Muitas... Muitas e muitas imagens bem bacanas aqui pra você criar seu post. E aí você pesquisa pelo nome aqui... O tipo de imagem que você desejar aí, né? Relacionado ao teu trabalho. No que você trabalha. Você digita aqui em cima. E vai tá buscando aí... Algumas... Algumas imagens bem bacanas relacionadas ao teu trabalho, tá? Beleza, então, pessoal. Espero ter ajudado você com mais uma dica aqui. Mais um... Com esses três... Dois sites, então. De imagens aí que você pode tá baixando. Imagens e um... E um aí, vamos dizer, com bônus aí, então. Num site onde você pode tá... Então, tendo além do Canva, que a gente fez um videozinho também sobre o Canva. Como utilizar ele. E você agora também tem o Photojet, que ele funciona mais ou menos parecido. Então, tem mais uma alternativa. Você pode tá baixando imagens aqui nesses dois que eu tô mostrando pra ti. Pra daí criar seus posts bem legal ali no Photojet. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, que é muito importante pro canal. Se inscreva também no canal pra fortificar cada vez mais aí. E eu trazer mais informações e dicas sobre redes sociais, marketing aí. E muitos outros assuntos. Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.